E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. Agora tu vai fazer download desse mapa aí, mas agora tá valente. Tá valente? Tá brabo? Tá nervoso? Não, tá valente quer dizer de tá valendo. Ah, não, entendi. Você é burro, Igor. Por que, cara? Caraca, ele fica explicando as coisas. Não explica piada não, cara, é ruim. Desculpe. Vai, pega aí. Baixando o mapa da oficina. Aí, se eu cair agora, eu paro. Não, não vai cair não, não vai cair não. Agora tu vem. Eu espero que sim. Aí, coletando dados, continuar. Vambora. Eu ainda tô em 65%. Porcento, meu. Porcento, meu. O Frost tá no jogo. Só tô no jogo. A entrada tem que dar restart, hein. Aí, tô aqui com a minha carabina do Chaves, hein. Que vem, que vem. Não corre não essa buceta? Não. Não sei, já tá correndo, pô. Não, só pôr pra frente e já era isso. Se você quiser andar devagar, segura o shift. Ah, que merda, cara. Tá, vai. Tem que reiniciar quando o Cercinho cair, cara. Aí, eu quero deixar claro pra todo mundo que eu não sei. Ah, tem um campo de futebol. Eu não sei jogar não, esses dois cuzão aqui ficam jogando todo dia. Os terceiros tão subindo na ladeira. Como é que sobe esse cara? Só aí. Vou de terrorista. Aí, não. Não pode aparecer no mapa, hein. Não pode aparecer no mapa, hein. Ah, agora sim. Agora eu tenho o metralhador. Tô tocando música aqui sim, cara. Aqui não tá, não. Os terceiros tão subindo na ladeira. Não, mas é pior quando você chega perto do rádio. Vem cá, como é que carreguei? Ah, carreguei. É o R. O R? Ok. Carreguei, carreguei. Filha da puta, vai atirar na tua mãe. Aquela jagunça. Ah, tô carregando. Não, não. Olha o Igor ali. Caralho, filho da puta. Ah, tu pegou meu frag. Iau, iau. Bora, vambora, vambora. Esculpe. Ah, isso eu tomei bala no cu, hein. Não gostei, não. Tô gostando, não. Tô gostando, não. O Igor pegou meu frag. Como é que vocês estão... Ah, vocês estão olhando no mapa, cara. Aí não vale. Que mapa, cara? Ali no canto esquerdo. No canto esquerdo ali, porra. Não tem, não aparece nada. Que eu olhei inútil. Porra aquela azul, tem uma... Ah, meu! Meu! Tirou! Desculpe. Ih, esse cross. É um virjão, eu. O que é? Vem que agora eu tô puto. Ai! Caralho! Ah, o coroche tá ali embaixo, eu não consegui subir lá. Meu Deus, mano. Caralho! Caralho! Estourou meu nariz, cara. Estragou o melório. Pô, só vejo galinhas na fase. Vambora. Ah, mas vai trocando arma assim mesmo, é isso mesmo? Vai, porque é def match. Entendi. Mas pra você ficar parado, aperto o B, você consegue comprar, eu acho. Ah, não. O sniper é dislike, hein? Eita! Ah, mentira. Desculpe. O xizinho ali eu vi, hein? Então vai no xizinho, pô. Ele tá lá. O MP não. O MP não, galera. Caralho! Ele me acertou de onde, cara? Que mentira! Caralho! Nossa! E nem sei jogar, hein? Ué, precisa saber jogar foda-tiro? Porra! Que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pode escutar o teu rabo branco, teu maldito. Vambora. O que que é isso? Ah, tô carregando! Não! Foda-se. Foda-se, vai tomar dormindo. Ah, ele não morre de jeito nenhum. Ah, ele tomou de Rambo, viado. Tem só quatro hits em você, não pode. Você é um lixo. Tu morreu de Rambo. Ah, Rambo, vamos embora, mano. Ah, é? Ah, boa zona. Ah, cara, eu atirei primeiro. Certinho. Vai se fuder. Tu tava avogado na parede. Morre então também. Desgraçado. Porra, eu tava fudido. Caralho, mas é que bosta de jogo que o personagem não corre. Porra de boneco. Esse boneco é um animal. Ele já tá correndo, cara. Ele corre eterno. Caralho, eita! Caralho, caralho! Ele deu um tiro pra caralho. Caralho, caralho. Eita, caralho, eu tirei no chão, moleque. Caralho! Ah, eu peguei o chão horrível. Tu é um lixo, cara. Na moral, aqui toda a vida. Cadê? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Não consigo atravessar a janela, cara. Eu sou muito burro. É, pula e segura o control e ele abaixa. Então pule da control que ele pula e abaixa. Aí ele passa. Yeah. Tá, tô indo aqui transantemente. Vem, vem, Igor. Vem, Sardinha. Ué, ué. Os irmão, os irmão cutão? Quem é aqui perto de mim? Não tô entendendo. Cadê? 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 Eu quero matar. Quero matar, meu irmão. Vai vendo aí, ó. Vai vendo aí. Sujeito vai andando durante a quebrada. Não encontra ninguém. Cadê? 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 Caralho, vocês estão correndo de mim? Estão com medo? Ah, tá sendo... Caralho! Eu larguei o prego dele, ele não morreu, cara. Correu pro cross, lixo. Ferro. Cu de ferro. Cu de ferro. Tá rara. Agora o Sardinha vai chegar, vai dar um cheiro nele e vai fedar. Cadê? Cadê? Como é que tá essa escada? Só descer, cara. Ah, Sardinha, vai meter essa que não sabe jogar agora. Cadê você? Tem um moleque aqui atrás de mim. Quem? Ai, ai, caralho. Rasgou minha cara. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. De novo. Eu tô com medo. 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 Filha da puta. Vambora, galera. Tá gostando, hein? Tá gostando. Tá gostante. Nossa senhora. Nossa senhora. Foi nossa. Todo mundo viu o quão sujo é Serginho, viadinho. Tá atrás do marido. Tá atrás do marido. Ó, tem um trouxa aqui. Ah, que porra é essa? Acabei de nascer, já morri. Desculpe. Agora eu peguei a carabina do Chaves de novo. Vambora. E aí, vamos fazer um acordo aí. Não vale ficar tipo Homem-Aranha não, hein? Tô vendo o negro só em cima das caras aí. Não vale ao caralho, porra. Não vale. Vai tomar no cu, você é ladrão de galinha, filha da puta. Pulando no telhado aí. Vai tomar no cu. Bagulho é doido, irmão. Bagulho é sobrevivência. Porra. Tem ninguém de Homem-Aranha. Porra, ainda mata as galinhas ainda, que eu sou bandido. Porra. Mano, o cu roubar galinha, caralho. Cadê, cadê, cadê? Não tô vendo ninguém nessa porra. E aí, desculpa. Caralho, meu susto, velho. Caralho, meu susto, velho. Caralho, que pancada. Yeah. Cadê? Desculpa. Não, não. Chupa, Serginho. Caralho. Nossa, chuveu bala em cima dele. Moleque, eu vi com aquelas armas grandes. Não sei o nome, não. Ó, tem uma galinha aqui. É o Rambo, pô. Porra, devia ter colocado o meu nome de Mata Frango, viado. Vambora. Viagem. Lembra do Pica-Pau, Mata Frango? Não, Bilisca Frango. Sei lá, tinha um robô que puxava as penas do Pica-Pau. Lembro, lembro. Irado. Viagem, cara. Porra, tô campeonando pra caralho aqui. Não parece seu filho da puta. Laguei, laguei, moleque. Filho da puta! Laguei, não vi nada. Foi no pezinho. O diabo! Eu! Stike! Tô matando mais que AIDS, viado. Nada, pô. Tô arrumou o otário, pô. Parece que tá uma gripe. Cadê você? A gripe matou bastante uma época. Giau. Vem cá, seu filho da puta. Como é que pula na janela? Ai, ai. Nossa, o Pipoco vazou aqui, viado. Que loucura. Ai, ai, ai. Não morre não, cão miúdo! Ah, tinha um trouxa ali em cima, hein. Ferrou tudo. Errei o caralho, porra. Tô tirinho, cara. Que loucura. Tinha um trouxa de Homem-Aranha, hein. Caralho, ele fudiu. Dá até pra bater uma bola ali. Era eu, hein. Era eu que tava de Spider. Caralho, tava cheio de sangue teu na parede, porra. Mas tu não morre, caralho. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê esse povo? Sai, sai, Alra. Tem negro de Spider ainda aí. É você, caralho, cara. Vocês são muito camper. Que absurdo. Ai, ai. Que isso? Caralho, o prego tá voando. Ah! Mete a cara aí, viado. Tomou aqui, não. Mete a cara aí. Bota a cara aqui tua, agora. Moleque, eu sou bandido, rapaz. Sou ladrão. Eu tô aqui de novo, ó. Cadê? Tem um maluco aí em cima. Tem um maluco aí em cima, Croix. Desculpa. Foi a porra do... Ah! Filha da puta! Caralho, estragou o velório, cara. Não, mano. Deu barra de doce. Parecia uma velha. Pô, porra. É, ainda de grito. Vambora. Aí, aí. Tô vendo o spider, hein. Desculpa. Eu sabia que tinha o spider. Porra, eu peguei você por trás, cara. Vambora. Caralho! Caralhão! Olha assim. Olha a distância que ele tava matando. Essa arma é o terror. Essa arma é o terror, viado. Porra. Caralho, sangão. Melado tá foda, hein. Tudo quanto é palhaço de melado, moleque. Tá foda. Yau. Tu vai tomar, DG3. Cadê, 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 cadê? Não tem ninguém. Tem um Homem-Aranha aqui, ó. Ai, 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 ai. Sai, sou eu. Eita aí, cara. Sou eu. É. Sou eu, caralho, rapá. Cadê? Ah, vai tomar no cu. Desculpa. Ah, 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 ah. Filha da puta! Tem que ter uma Homem-Aranha lá em cima. Calma, aluno. Eu matei, eu matei. Meu filho, filha da puta. Cadê, cadê, cadê? Ele tá no alto, capeta. Caralho. Tô com medo. Agora deu medo, viado. Agora deu medinho. Não morre. Fica parado. Cinco segundos pra eu ganhar. Porra. Por que eu faria isso, cara? Ah, sei lá. Não entendi não. Caralho, ele ganhou por dois pontitos, moleque. Olha só. Eu matei pra caralho e fiquei último. Vão se foder. Eu matei dez. Ele matou quantos? Não sei. Tá lá embaixo. Matou nove. Como assim? Ah, dois assiste. Entendi. É, alguém é mais. Morri bem. Caralho, ele ficou... Ele, caralho, moleque. Na moral, eu que não quero ver a tela dele, que ele camperou diretão, mané. Camperei não. Tchau. Tchau. Tchau.